O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, cumprimentou o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, pela nomeação. Em carta enviada ao ministro, Carter diz que o compromisso de Torquato Jardim com o cargo é vital para resguardar os valores democráticos do Brasil. O ex-presidente americano também expressa apoio ao presidente em exercício, Michel Temer. Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 81 e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2002.